Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 25 fundos imobiliários de base R$10 para setembro de 2023. Teoricamente aqui a gente vai ver os fundos que tiveram o melhor desempenho e que custam próximo de R$10. Vamos lá! Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, como que funciona o nosso ranqueamento? A gente seleciona esses ativos baseado em dividend yield pago nos últimos 12 meses. E como tem muitos ativos que ainda não tem um ano, a gente faz uma projeção do que esse fundo pagaria nos próximos 12 meses. Outro aviso, todos os outros ranqueamentos, eu acho que apesar de ter falhas no ranqueamento, é algo que eu acho aceitável. Este ranqueamento aqui é um que eu particularmente não acho ele muito justo. Por quê? Aqui o critério para ele fazer parte do ranqueamento é custar próximo de R$10. Só que aí você mistura fundo de papel com fundo de tijolo, com FOF, com FIAGRO, até FINFRA. E aí fica uma situação que não é muito justo você fazer esse tipo de comparativo. E por que eu continuo com esse ranking? Porque todos os meses vem pessoas no comentário lá e fala Não, continua, eu gosto, eu prefiro, eu gosto de deixar muito claro, né? Ser o mais transparente possível, que eu acho que não é algo muito, muito justo. Mas é bom também que você fica sabendo de ativos que custam próximo de R$10, né? Para te ajudar na sua tomada de decisão. De novo, os ativos são escolhidos aqui, os 25 que mais pagaram nos últimos 12 meses. E eles também têm que custar próximo de R$10. Para esse primeiro critério de dividend yield acumulado, a gente dá peso 3. Taxa cobrada e dividend yield pago no último mês, peso 2. Patrimônio, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Se algum ativo conseguisse tirar nota máxima nesses quesitos aí, ele chegaria a uma pontuação de 250 pontos. E se ele tirasse a nota mínima, ficaria com 10. Baseado nessa nota de corte, a gente seleciona ali 40% como sendo uma nota de corte. Ou seja, ao final do vídeo, a gente vai ver quais ativos que tiveram uma pontuação ali. Próximo de 100, acima de 100, abaixo de 100. Esse é o critério como se fosse uma nota de corte. E aí, outro aviso que eu tenho que passar para vocês é, cuidado! Não é porque um ativo ficou aqui nessas primeiras posições, você deva comprá-lo cegamente. E não é porque o ativo está nas últimas posições que você deva descartá-lo cegamente, tá? O grande objetivo desse nosso ranqueamento aqui é te ajudar na sua tomada de decisão, mas não compre cegamente baseado apenas no ranqueamento. Então, aqui o primeiro critério que a gente vai analisar é dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Já me pediram de sugestão para eu anotar o que é fundo imobiliário, fiago e tal, mas é meio complicado, tá? Para eu trazer essa informação para vocês. Então, enfim, VSLH aí, com 21% de yield acumulado nos últimos 12 meses. E eu faço sempre o aviso, o disclaimer, que o VSLH é um fundo que você tem que tomar cuidado, tá? Porque ele tem alguns pontos de atenção sendo observados aí. O outro fundo com muito desempenho aí, VGIA, 18% nos últimos 12 meses. O OIAG com 17%, o FGA com 16,73, XPCA com 16,60, Life 11 com 16,26 e o AGRX aí com quase 16%, 15,96% de yield nos últimos 12 meses. E aí, na outra ponta, a gente vê os fundos com menor desempenho. O MCHF com 13,28, VGHF 13,21, BTCI com 12,99, o GAME11 com 12,94, OGHY com 12,91, PM11 com 12,81 e o APTO com 12,46. O próximo indicador que a gente vai observar é taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal sabe que esse é um critério que eu sou chato. Para mim, taxa cobrada é algo que me faz entrar ou sair de um ativo. E nesse sentido, a gente vê lá o OGHY com 2,51% de taxa, o MCHF com 5,01, FGA com 5,16, NCRAT com 6,15 e o OIAG com 6,26, AZQ 6,97 e o VGIA com 7,09. Agora, na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros. E nesse sentido, o VGHF com 13,65, BIM 14,87, AGRX 18,42, VSLH com 26%, PODB, Rura e NCRI. Não vi informações nos seus respectivos relatórios falando a respeito das suas taxas. O último critério que a gente vai ver aqui nesse bloco agora, nós vamos ver sobre dividend yield pago no último mês. Então, aqui, os fundos que tiveram o maior destaque no quesito de pagamento, o RZAG com 1,42%, VGIA com 1,37, o FGA com 1,31, o OIAG com 1,31, DECRA com 1,29, o OIGY com 1,29 e o XPCA com 1,28. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor desempenho, né? Então, nesse sentido, o BIM e também BTCI com 1,06, NCRAR 1,05, APTO com 1,01, MCHF com 0,97, o NCRI com 0,78 e o VSLH com 0,76. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, a gente ainda vai ver os outros indicadores, né? Ver como é que os ativos estão se comportando. Eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considerem, nesse vídeo, fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, Amunvest, arroba gmail.com, qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho, considerem se tornar membro dos nossos canais. O canal Amunvest, Amunfiagro e Amudicas, ambos canais, né, contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, acessível, mas que para a gente faz uma enorme diferença. Além de você nos ajudar, nos apoiar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Todos esses critérios aí, né, além do mais, esse vídeo, por exemplo, ele está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. E mais um benefício que você tem ao se tornar membro do canal, você tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro aqui do nosso canal. Essa planilha é um ótimo produto, ela é muito, ela tem muitos benefícios e ela tem vários gráficos que podem te ajudar bastante. Outro ponto positivo da planilha é que ela vai te auxiliar e muito na sua declaração de imposto de renda. É uma planilha barata e acessível e com muito, muita vantagem positiva. Para quem tem dificuldade na hora de investir, essa planilha também vai te dizer quais os melhores ativos, quais que estão mais adequados para investimento. Se você quiser saber mais a respeito, tem um tutorial da planilha e tem também, nos vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, eu mostro essa planilha aqui na prática, né, algumas informações a respeito da planilha. Mais uma forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books, introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books são baratos e acessíveis e tem bastante conteúdo, que eu acho que pode ser bastante agregador, seja para quem está aí no começo investindo, né, seja para quem tem uma certa bagagem. Considere adquirir esses e-books aí para você, para um amigo, para um parente. Desde já, eu agradeço imensamente todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. E eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. O Flávio Arlindo acabou de se tornar membro aqui no canal Amun Invest. TP Contabilidade, membro Rubi no canal Amun Invest. E o Leonardo Membro também é membro aqui no canal Amun Invest. Vocês membros carregam o canal aqui nas costas, então, muito obrigado de coração. E lá no canal Amun Fiagro, né, o Alexandro é membro Gold lá no canal, Antônio Tadeu e F. Barros também são membros. Obrigado de coração. Vocês são imprescindíveis para a gente aí, muito obrigado. Voltando para o nosso ranqueamento, agora a gente vê sobre patrimônio. Esse quesito aqui é o tamanho desses fundos. Então, a gente vê fundos aí com números bem expressivos, né. A gente vê lá o Rura com 1 bilhão de patrimônio, o BTCI com 995 milhões, o VGIR com 977 milhões, o VGIA com 823 milhões, VGHF com 687, o RZAG com 646 e o XPCA com 432. Na outra ponta, a gente vê os fundos menorzinhos aqui desse nosso mercado, né. Então, a gente vê lá o DECRA 64 milhões, BIM 51, EQR 50, o NCRAR e o APTO com 42 milhões, o NCRI com 40 milhões e o OGHY com 20 milhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver aqui é sobre PVP, preço sobre valor patrimonial. Então, aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais caros do nosso mercado. Nesse sentido, o OVSLH está sendo negociado com um PVP de 0,45. Isso aqui indica 55% de desconto. O EQR sendo negociado a 0,86 com 14% de desconto. BIM 11, 087, 13% de desconto. DECRI 089, 11% de desconto. A gente vê lá o GAME 11 a 0,90 com 10% de desconto. NCRI e BTCI 092, 8% de desconto. Agora, na outra ponta, a gente vê os fundos. Agora, na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros do nosso mercado. FGA, LIFE 11 e BODB, ambos sendo negociados a 1,02, 2% de ágil. O RURA, 1,03, 3% mais caro do que ele vale. VGHF e NCRAR, 1,04 com 4% de ágil. E o AGRX é negociado a 1,06, 6% mais caro do que eles valem. E o próximo indicador que a gente vai ver é liquidez. Aqui a gente consegue observar o quanto os fundos negociam diariamente com a média de liquidez. E procure se atentar ao risco de liquidez que você tem ao se posicionar em um ativo. Nesse quesito, o VGIR com 4,8 milhões de negócios diários, uma ótima liquidez. O VGIA com 3,6 milhões. RZAG com 2,9 milhões. VGHF com 2,5. BTCI com 2 milhões. O FGA com 1,7 milhão. E o XPCA com 1,5 milhão. Na outra ponta, a gente vê as menores liquidez. Os fundos que estão negociando menos deste nosso ranqueamento. O AR11 negociou uma média de 194 mil por dia. O LIFE11 com 191 mil. GAME11, 142 mil. APTO com 54 mil. BIM11 negociando uma média de 49 mil. OGHY, 8,2 mil. E o NCRI negociando, entre aspas, apenas 3,1 mil por dia. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais aqui a respeito do ranqueamento, nós ainda vamos voltar lá e ver quais ativos ficaram melhor posicionados, seja nesse mês ou no acumulado do ano, tá? Antes da gente continuar vendo aqui, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é muito importante pra gente, é de graça e faz extrema diferença aqui pro nosso canal. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito do nosso ranqueamento. Você acha que ele ajuda, que ele agrega, que ele traz alguma informação relevante aí pra vocês? Outra coisa, você tem algum desses ativos que custa na faixa de 10 reais? Comenta pra nós, seu comentário é muito importante. Nós temos um canal secundário que o nosso objetivo é tentar chegar a mil inscritos. O canal Mufi Infra já conta ali com 421, já passamos a barreira de 400. Estamos aí firme rumo aos 500, 600, mil. Conto com a ajuda de vocês aí pra ir lá nesse canal e se inscrever. Obrigado de coração aí todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos quatro canais aí fazem parte de outras plataformas. Vai lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de perguntas com frequência lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá conosco, que vai nos ajudar imensamente aí. E nesse mês, surpreendentemente, né? Lógico que não. Mais um mês em que o VG fica na primeira posição, atingindo ali 215 pontos de 250 pontos possíveis. Seguido do FGA, atingindo ali 194 pontos. O RZAG com 184. O OIAG com 172. O VGIR com 163. O NCRAR, 1,61. 161 pontos. E o XPCA atingindo ali 160. Na parte de baixo da tabela, a gente vê lá os ativos. ARIONS atingindo 111 pontos. BTCI 108. GAME11 com 103 pontos. Teoricamente, seria nota de corte, porque eu estaria mais próximo ali dos 100 pontos. Mais abaixo aqui, a gente vê ativos que ficaram mais mal ranqueados. VGHF atingindo 88 pontos. BIMI 69. BODB 67. APTO 63. E o NCRAR atingindo ali apenas 51 pontos. Então, pessoal. Agora, no acumulado do ano, dos nove primeiros meses do ano, a gente vê a posição desses ativos aqui. E qual o aviso que eu quero dar? A cada três meses, a gente faz um rebalanceamento da carteira. Então, agora, para os últimos três meses, a gente vai verificar se tem condição de novos ativos entrarem aqui no ranqueamento. Ou quais ativos que também podem sair do nosso ranqueamento. Nesse sentido, no acumulado do ano, a gente vê com destaque aí, ó. O VGIA, né? Em primeiro lugar, com 225 pontos. O FGA com 215. VECRI com 188. RZAG com 179. ESPCA com 176. DECRA com 173. E o LIFE11 ali com 159 pontos. Na parte de baixo da nossa tabela, a gente vê lá, ó. O APTO com 26 pontos. BODB 26. RURA com 22. MXRF 19. MANA 16. WHGR com 5 pontos. E o NCRI com 4 pontos. Vou reforçar aqui. Principalmente para esse tipo de ranqueamento, que a gente vê todo tipo de fundo, né? Cuidado. Não compre baseado só no ranqueamento. Espero que o ranqueamento te ajude e você na sua tomada de decisão. Procure estudar o ativo antes de sair comprando somente pelo nosso ranqueamento. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse nosso ranqueamento, né? São somente essas informações. E eu gostaria de reiterar, de reforçar e agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que se tornam membro dos canais. Vocês que fazem doação para o Pix do canal. E vocês que adquirem, seja o nosso e-book, seja a nossa planilha de controle financeiro. Tudo isso é importantíssimo para a gente. Muito, muito obrigado. Por falar em e-book, lá no canal Amu Dicas, a gente também possui e-books de português para concurso público. Se isso te interessar, considere fazer a aquisição desses e-books aí. Porque acho que vai agradar imensamente aí para vocês. São e-books de muita qualidade, com muito material bem interessante. Então, considere lá e fazer a aquisição desses e-books. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 E aí E aí